Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E por que essa carreira dele, hein? Olha aí, rapaziada, o carro do serviço clandestino sendo revocado, atuado. Primeiro, né? É o primeiro, hein? O primeiro que a gente tá vendo que foi atuado. Ele aí filmou a gente, tá? Ele filmou a gente, tá? Claro que tem. Você não conhece, não, eu não conheço, tá? Eu não conheço, tá? Fique aí animadinho pelo mal pra vocês. Fique aí animadinho. E aí